O ano todo você tentou, em vários vídeos pesquisou, aprender de uma forma organizada. Então, amigo, preste atenção, eu vou te dar a solução, novembro é Black Friday, aleluia, aleluia, aleluia. Tem composição, pré-produção, gravação e edição, mixagem, masterização, aleluia. Registrar, documentar, lançar no streaming, divulgar com 50% off, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Em todo mês de novembro, cursos Nando Ramos pela metade do preço. Acesse nandoramos.com.br Aleluia.